A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Você entendeu? A gente tem que lavar os sentimentos. Como é que a gente começa a lavar os sentimentos? A gente começa a lavar os sentimentos por uma decisão quando a gente admite que os nossos pensamentos são para o mal, são contra o outro. Quando a gente admite que a gente é a favor de um lado, não importa o que esse lado faça, e é contra o outro lado, não importa o que esse outro lado faça. Se esse outro lado que eu não gosto fizer o bem, eu vou dizer que é mal. E se o lado que eu quero e gosto e apoio fizer o mal, eu vou dizer que é bem. É assim que eu avalio o estado dos meus pensamentos. Porque não me diga que você está enganado, você não está. foi uma escolha da sua loucura, da sua soberba, do seu orgulho, das suas antipatias, ou dos seus medos, ou dos seus pânicos, ou dos seus exageros, ou dos seus fanatismos, ou da sua não vontade de pensar, e entrega em covardia a alma para os outros decidirem. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Isso começa com o meu pensamento dizendo que isso é mal. Ler o evangelho e comparar o que eu penso com Jesus. Você quer saber o que tem de doença em você? Pegue Mateus e lê de carreirinha, ou então pegue aqui no meu YouTube, o evangelho de carreirinha. Coloque em Mateus e você vai me ver e ouvir lendo de Mateus ao Apocalipse. E vá ouvindo e anotando. Tudo que não tem nada a ver contigo. Jesus disse, seja assim, você é o oposto. Tudo que o mandamento do evangelho diz que é vida. E você diz o oposto. Você não precisa nem ver atos dos apóstolos até o Apocalipse. Só Mateus, Marcos, Lucas e João. E vá anotando. O que for palavra de Jesus que você no coração repudie, porque a maioria de nós tem muitos repúdios pelo evangelho. Coisas que a gente deixa para lá, que a gente não quer entender, a gente não quer nem que seja explicada. Então compare. E você vai ter uma clareza absoluta do que é pensamento saudável e do que é pensamento contra a graça e o amor e a justiça de Deus. É o evangelho que me ensina qual é a mente de Cristo, a vontade de Deus. A vontade de Deus é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é a mente de Cristo. A mente de Cristo é a prática do amor. Aí eu vou aprendendo. Mas se eu não tiver essa coragem de me botar contra a luz, eu não me enxergarei e não me curarei. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Para tirar a maldade dos sentimentos, eu tenho que me enxergar, como diz o verso 14, eu tenho que ter uma ação proativa, 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 proativa. Você entendeu? Eu tenho que ser proativo. Senão nada vai começar a acontecer. Verso 14 diz, lava o teu coração da malícia. Isso é um imperativo. Todo imperativo vem carregado de uma capacitação para realizá-lo. Não há imperativos dados por Deus que não venham carregados com a competência da realização, com a capacidade, com o empoderamento para a realização. Quando Deus diz, lava o teu coração da malícia, é porque é possível. É possível. Eu sei que é possível. Eu passei o dia inteiro hoje. Eu, sinceramente, não tenho a memória de nenhum sentimento maligno, nenhum desejo perverso, nenhuma concupiscência lacila. Aí você diz, é porque você não saiu de casa. Deixa de ser bobo, cara. Isso está em todo lugar. Não. É possível. É possível você ir crescendo, 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 que isso vai diminuindo, 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 diminuindo. Como meu pai me disse, depende do que você exercita. Malha, malha, malha o bem. Malha, malha, malha o bem. E deixa o mal atrofiar. O que você malhar vai crescer. Seja o bem, seja o mal. Mas, agora, isso tudo vem dessa consciência de que eu recebi o poder de escolher. Lava. Deus me deu o poder de lavar. Aí você diz, ah, Caio, só o sangue de Jesus lava. Claro, meu filho, mas o sangue de Jesus não é um líquido derramado na cabeça. O sangue de Jesus é uma rendição. Quando eu creio no que Jesus fez por mim, que pagou o preço dos meus pecados, que me purificou, eu estou limpo dos meus pecados. Agora, me lavar é me manter andando nesse caminho de limpeza. Aí cai ali, suja o colar, tropeça, todo mundo tropeça, todo mundo escorrega, todo mundo resvala, aí volta de novo e prossegue. Não desista. Vá em frente. É assim mesmo. É assim mesmo. Se você vem cansado, andando, chorando, é normal. Você vai voltar um dia com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas não desista. Olha que coisa linda. lava o teu coração da malícia para que tu sejas salvo. Lava. É uma decisão que eu tomo agora. Senhor, purifica o meu coração, meus pensamentos. e quando o pensamento ruim vier, você diz, ei, eu sei que você está aí porque eu te alojei, eu te dei lugar, eu te dei espaço. Agora não. Aí você conversa com o coração. Você escuta, eu não te dou mais razão para odiar fulano, para sempre pensar mal da cicrana. Eu não te dou razão para guardar esse sentimento. Eu não te dou razão para colocar um karma em ninguém. Eu não te dou razão no teu preconceito, na tua intolerância. Eu não te dou razão nas tuas fobias de natureza humana, nenhuma delas. Eu não te dou razão. É uma decisão da mente em Cristo de dialogar com o coração, dizer, eu te dei lugar, agora eu não te dou mais. Vai saindo. Não tem nem tempo de prazo e permanência. Vai saindo. E vai enchendo. Para sair, você tem que encher. Encher do evangelho, aprendendo a pensar os pensamentos de Jesus, aprendendo a andar nesse caminho. É caminho, verdade e vida. Botar o pé nesse caminho, praticar essa verdade, para usufruir essa vida. É assim que você tem que fazer. Esse é o processo do qual ninguém pode fugir. Ninguém. nem teu coach, nem ninguém, nem você pode estudar com o melhor do mundo se não tomar essa decisão. Não se converter. Isso é conversão, não é ir para a igreja, não. É regeneração. É mudança de mente. É mudança de alma. É tirar o coração de pedra e ganhar um coração de carne. É nascer de novo. É isso que é a mudança. Essa é, de fato, a grande conversão. É para isso que nós somos chamados e para termos uma mente absolutamente saudável. Aí você diz, absolutamente? Não. Toda vez que você me ouvir falar qualquer coisa absolutamente, em se tratando de seres humanos, é relativo. Mas é um relativo pleno. É relativo porque todos somos relativos, mas existe uma plenitude para a nossa relatividade. Existe uma vida abundante. Existem pensamentos cada vez mais sendo os pensamentos de Cristo, as emoções de Cristo, os sentimentos de Cristo. Aí, quando você tem os pensamentos de Cristo, porque você deu ordem aos sentimentos errados para saírem, as emoções certas vão crescendo. As emoções certas vão tomando lugar. das emoções erradas, os sentimentos ruins vão dando lugar aos bons sentimentos. E os pensamentos perversos são trocados pelos pensamentos construtivos do amor e da graça de Deus. Isso é prático. Isso é a salvação do mundo. Um coach que não ensine isso não vai te salvar. e nem um terapeuta que não conclua dizendo que você pode isso não vai te ajudar. Vai ficar meia bomba com você. 14 anos, 15 anos, 20 anos, 8 anos e você sempre ruimzinho e, às vezes, cada vez mais cinco. E, às vezes, cada vez mais cinco.